E agora voltamos a olhar para o dia nos mercados, em maior pormenor, com mais pormenor. Tiago Cardoso, boa tarde, bem-vindo à edição das 12. Vamos ter fumo branco em relação à Grécia hoje, depois de haver, pelo menos para já, segundo as fontes oficiais gregas, um princípio de acordo? Bom dia, parece que sim. Finalmente temos algum fumo branco. Já se sabe, embora não seja nada oficial na realidade, porque falta ser aprovado pelo Parlamento, em princípio será só na quinta-feira, mas parece já haver acordo. E pelo menos segundo fontes oficiais, tanto da União Europeia como da Grécia, já se sabe que há alguns pormenores, embora não na totalidade, já se sabe alguns pormenores. E finalmente voltamos à casa de partida, antes da eleição do Siriza, em que já havia basicamente um pré-acordo para que este terceiro bail-out acabasse por surgir, caso a situação na Grécia não melhorasse, na altura ainda com o segundo acordo. Ao que parece, vai ser um acordo de três anos. Já há também alguns objetivos decenidos para os objetivos de crescimento e dos orçamentos primários. Espera-se que haja, obviamente, um normal déficit de 0,25% para este ano. Os próximos anos já há de crescimento, até que em 2018 já se espera que haja um crescimento, neste caso um crescimento no orçamento primário, de 3,25%. Um sustento primário. Um sustento primário, algo que, obviamente, é muito difícil de estar a prever neste caso, porque ainda faltam muitos anos e muita coisa ainda vai, com certeza, acontecer. Portanto, eu não acredito sequer que estas estimativas sejam, obviamente, alcançadas. De qualquer das formas, é muito... O que é que te parece esta... E as notícias vão dando conta de que a Comissão Europeia, nomeadamente, terá permitido aqui um aliviar, um abrandamento das medidas que estiveram a ser negociadas durante as últimas horas. Mas há um dado, no mínimo, que merece alguma análise, que é, e conhecidos alguns dos dados macro que têm sido divulgados, a produção industrial, a questão do desemprego, em maio. Parece-te que uma recessão este ano, depois deste primeiro semestre calótico para a economia grega, uma recessão de 2 ou 2,3%, este ano é uma recessão, é um número execuível. Ou seja, a questão que te coloco é, não será brando demais? Bom, eu acredito que, no caso da Grécia, temos sempre que olhar para o longo prazo, o chamado short-term pain for long-term gain. Ou seja, temos que olhar sempre para o curto prazo, numa perspectiva de condições económicas e financeiras, mesmo para o próprio povo, que não vão ser de todo bem-vindas, neste caso para o povo gregue, que ainda por cima não votou para que isto acontecesse, mas temos que olhar para o longo prazo e perceber que é necessário que isto aconteça. Mas não seria esperar uma recessão mais acentuada? Nós não conhecemos, na realidade, quais são as medidas que vão ser aprovadas na quinta-feira. Sabemos que os dados que têm vindo a sair, por exemplo, como dizias há pouco, da produção industrial, a inflação, são indicadores que vêm muito na sequência daquilo que é a confiança também dos investidores e dos consumidores. E isso foi algo que foi afetado nestes últimos seis meses. Ou seja, não quer dizer que estes indicadores sejam clarividentes daquilo que é a situação atual da Grécia, porque é muito alvo daquilo que é a confiança atual. Ou seja, cá há muito espaço para que estes indicadores possam recuperar rapidamente, mediante, obviamente, as medidas necessárias e que façam neste momento sentido para a Grécia. Portanto, eu acredito que aquilo que a União Europeia irá fazer neste caso é aplicar, ou pelo menos sugerir, porque isto ainda vai ser votado, de certeza que irá passar no Parlamento, não há muito espaço para que isso não aconteça, mas acredito que sejam as necessárias para que haja uma grande recuperação destes indicadores no curto prazo, e quando digo curto prazo digo pelo menos até 2016, e tenho a certeza que a situação, obviamente, agora vai melhorar do ponto de vista também da confiança, porque os próprios mercados, de lá de fora, e de lá de fora também inclusivamente dentro da Europa, vão olhar para a Grécia com outros olhos que não têm a olhar nestes últimos seis meses. E é importante que se tenha conseguido, a confirmarem-se estas primeiras declarações e estas intenções, que se tenha conseguido um acordo quanto ao terceiro resgato em menos de um mês, se tivermos em conta o último Eurogrupo. Sem dúvida alguma. E, aliás, hoje nós vemos os índices a caírem, o que poderia ser algo contraprocedente com aquilo que estamos a observar. Exatamente, a questão é que os motivos são outros. Aliás, podemos dizer que a Grécia hoje está ofuscada nos mercados. Sem dúvida alguma. E ontem tínhamos falado e tínhamos visto que realmente esta semana poderia ser mais calma e amanhã de hoje vem-nos surpreender em relação a tudo isto, com todos estes movimentos. Mas a questão aqui é que todos os índices, neste caso, por causa dessa confiança, podem e têm tudo para voltar a crescer com toda esta expectativa positiva em torno da Grécia. É importante porque no mercado secundário, se eu olharmos, por exemplo, temos asilo sobre a dívida há dois anos da Grécia a cair em 350 pontos base. Estamos a falar de 3,5%. E o Bacácio Couto tinha sido um escritório. E tem sido um movimento. Eu lia ontem que, e a Bloomberg tinha feito as contas, nos últimos tempos caíram cerca de 40 pontos. Portanto, acaba por ser uma recuperação muito positiva. E aqui o que é mais importante até observarmos é o spread, que é o diferencial entre a dívida grega e a dívida alemã, o que tem aumentado bastante o apetite pelo risco. E embora esse apetite pelo risco não esteja para já sendo a ser traduzido numa evolução positiva dos índices europeus, eu acredito que depois daqueles fatores que também estão neste momento externos à Europa a afetar o mercado, temos tudo para ver os índices a ganharem todo este tipo de confiança e que, claro, vai acabar por ter um impacto muito positivo nos índices periféricos, como é o caso do italiano, do espanhol e do português. Muito bem. E olhando para os tais movimentos ou as tais decisões que hoje estão a ofuscar esta boa notícia vinda da Grécia, temos uma decisão do Banco Central Chinês que veio alertar o maior controle por parte do Banco sobre a moeda do país, o Yuan, veio alertar os investidores, como dizia, para uma questão mais séria que é, será que a economia chinesa está mesmo a crescer os 7% que foram anunciados? Isso foi algo que, embora não fosse uma surpresa no dia de hoje, era algo que já mais ou menos vinha a ser expectado pelo mercado, porque vejamos, no último mês, com tudo aquilo que aconteceu nos índices, tanto da China como no Hang Seng, nós vimos fortíssimas quedas nos índices por uma crise que se achava que era uma bolha a surgir nos mercados asiáticos e muito já fez o governo, não só o governo, como também o Banco Central Chinês, para tentar travar essa provável bolha e o facto de termos tido um sell-off brutal nos índices chineses. E só havia mais uma coisa a fazer por parte do Banco Central Chinês, eles não tinham mais nenhuma ferramenta monetária a utilizar que não um corte da taxa de juros, que aliás nem sequer é um corte da taxa de juros na realidade, que isto eles já têm vindo a fazer anteriormente, mas assim uma desvalorização propositada da moeda. Vai ter por base o cálculo da negociação no dia anterior, na sessão anterior. Exatamente, porque é uma moeda diferente de todas as outras, é uma moeda que não flutua normalmente como o euro dólar ou como o dólar iere, é uma moeda que todos os dias às nove e meia da manhã da hora chinesa é ajustada esse valor e só pode flutuar 2% para cima ou 2% para baixo. Portanto, é que é um intervalo de 4%. Exatamente, sendo que eles agora baixaram esse ponto de partida em 1,9%. E isto era a única ferramenta que o Banco Central Chinês teria neste momento para utilizar. E por isso é que os mercados, apesar de estarem já a reagir de uma forma bastante agressiva, não está a ser de uma forma tão agressiva como, por exemplo, nós vimos na Suíça, no início do ano, em que aí sim foi realmente uma surpresa. De qual destas formas era a única situação que eles podiam fazer. E é uma ferramenta importante para tornar as exportações chinesas ainda mais competitivas. Exatamente, que é o grande problema. E hoje o Banco Central Chinês vem mesmo dizer que esta situação, este corte ou esta redução do valor da moeda, vem no sentido de tentar controlar um pouco aquilo que tem sido a queda das exportações na China, que é realmente o grande problema, que tem caído bastante. Caíram 8,3%. Por acaso pensava até que tinha sido 9%. Tinha lido 9%. Segundo os últimos números, 8,3%, isto em julho, depois de terem crescido 2,8% em junho. E as previsões apontavam para uma queda e este é um dado interessante de 1%. Exatamente. Portanto, só para termos uma noção daquilo que tem sido o impacto negativo e o facto do motor da economia chinesa estar a abrandar de uma forma muito preocupante. Agora há aqui uma questão, não podemos olhar só para a China neste caso. Aquilo que nós tivemos neste momento foi... Até porque é importante que se diga, Tiago, que as economias vizinhas da China são afetadas negativamente por esta medida. E aliás, nós vimos um primeiro impacto, por exemplo, na Austrália, com o AUD a desvalorizar praticamente para mínimos deste ano. E não é só o AUD que está a desvalorizar. O AUD é o dólar australiano. Por outro lado, vemos o dólar americano também a valorizar de uma forma substancial. Porquê? Porque, no fundo, o que está a acontecer é uma tentativa também do Banco Central Chinês se proteger um pouco àquilo que é a próxima situação que se espera que a Fed vá fazer, que é o aumento da taxa de juros já em setembro. E, portanto, isto acaba por ser um pouco uma tentativa... Um movimento de antecipação. Um movimento de antecipação para evitar que haja uma desvalorização mais forte por parte do Yuan. E aqui, se calhar, eu fazia um paralelo face àquilo que a Suíça fez no início do ano para se proteger do que o Banco Central Europeu iria fazer, que era também uma forte desvalorização da moeda e para não colocar sob pressão o franco suíço. E aqui, no fundo, acaba por ser exatamente a mesma coisa. E, portanto, eu creio que, a partir de hoje, a partir desta atitude por parte do Banco Central Chinês, podemos, se calhar, ter quase a certeza que o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos da América vem já ou em setembro ou na outra reunião. Até porque com este movimento, e como seria de esperar, face ao dólar, o dólar acabou por disparar em relação ao Yuan, mas também não é necessariamente uma medida vista com bons olhos do lado norte-americano. Porque o dólar mais forte, e como temos visto com as apresentações de resultados, aquilo que os CEOs têm dito sempre, principalmente da indústria manufatureira e das empresas que mais exportam, dizendo que o dólar forte tem penalizado as vendas ao exterior. Exatamente. No caso da China é um bocado diferente, por uma razão muito simples. Nós estamos vindo a assistir a praticamente todas as grandes economias mundiais, com a valorização do dólar, a terem a sua moeda desvalorizada, o que cria um, obviamente, é prejudicial para essas economias. Na China foi diferente, porque o Yuan, uma vez que não é flutuável, tal como as outras moedas, acaba por se manter. Ora, colocou-se sob grande pressão as suas exportações, ao contrário do que aconteceu, com as outras, em que acabou por haver um equilíbrio, não só face ao valor da moeda, como à competitividade das exportações. No caso dos Estados Unidos da América, eu não acredito que haja aqui um grande impacto negativo, mas leva a que haja alguma pressão para este aumento da taxa de juros. E obriga a tomar decisões. Obriga a tomar decisões. Não apenas dos Estados Unidos, mas dos países também. E daí que me leva a perguntar, porque foi uma das questões levantadas depois de conhecida esta decisão, faz sentido, ou têm razão aqueles que receiam, novamente, e é um conceito antigo da guerra cambial, com esta decisão. Ou seja, vamos ter os bancos centrais, vários bancos centrais, a tentarem tornar as suas moedas mais competitivas. Olha, eu acho que não por uma razão muito simples. Se olharmos para a Europa, não há muito mais a fazer numa guerra. Ou seja, até vamos entrar numa guerra, mas não têm mais armas. Só se atirarem paus, porque já não têm rigorosamente mais nenhuma arma, não podem reduzir mais a taxa de juros. O quantitativo easing já está em valores astronómicos neste momento, tem o problema da Grécia, e portanto, se houvesse uma guerra, o soldado europeu ficava, obviamente, de baixa, porque não podia ir a essa mesma guerra. Olhamos para a Inglaterra, é uma economia que está a pensar a aumentar a taxa de juros, pelo menos tendo em conta os indicadores anteriores, e é uma economia que neste momento não oferece nenhum tipo de perigo à economia mundial, e portanto, muito provavelmente, veríamos uma atitude contrária àquilo que foi o início do ano com as reduções da taxa de juros e um facilitismo económico maior por parte das economias. Por outro lado, olhamos, por exemplo, para o Japão, também tem estado tudo bastante tranquilo, até porque os dados de inflação, que é o seu grande mandato, têm vindo a recuperar também ligeiramente. Portanto, nós só vemos aqui duas economias que têm estado realmente a criar alguma expectativa para alterações das políticas monetárias. É a China, com todas estas medidas, e é os Estados Unidos com o aumento de taxa de juros. E são duas medidas completamente diferentes, ou seja, não estamos a ver, como víamos no início do ano e no final do ano passado, com todas as economias a tentarem aumentar os seus facilitismos e reduzir as taxas de juros. Neste momento, não. Estamos a assistir a uma economia americana a tentar aumentar e a uma economia chinesa que está a reduzir, não porque tem que reduzir, ou porque quer, pela evolução dos mercados e dos ciclos económicos, mas porque a sua economia está num estado de grande abrandamento económico. Portanto, eu não receio que haja esta... Estas quedas que estamos a assistir, nomeadamente hoje, e a verdade é que em termos de mercados acionistas chineses acabou por ser... Acabou por faltar a tendência, porque, por exemplo, o Shanghai Composite caiu ligeiramente, 7,4%. O Shenzhen subiu ligeiramente, depois tivemos outros índices que andaram ali a oscilar, mas o timing acaba por não ser o melhor. E pergunto isto por causa da questão do controle dos mercados, recente também, e que mesmo assim não tem conseguido evitar, embora, é verdade, não nos mesmos níveis, mas não tem conseguido evitar quedas muitas vezes, e depois de todos estes dados e das questões que se têm levantado sobre a veracidade dos dados macroeconómicos que são divulgados pelo governo de Pequim. Exatamente. De qualquer das formas, o que nós estamos a assistir no mercado chinês é um abrandamento das quedas. Portanto, essa situação, ao que parece, e uma vez que também temos que dizer que é um mercado completamente diferente tanto do europeu como do norte-americano, mais até do que o norte-americano, que é completamente diferente toda a dinâmica em que se envolve o processo de compra e de venda e quem são os participantes do mercado, aquilo que nós vemos é o mercado a abrandar mais. E eu creio que com este facilitismo que o Banco Central está a proceder, eu creio que vai criar mais confiança também para o tradicional investidor chinês tentar continuar com aquilo que foi o início do ano, que foi uma procura muito grande por este tipo de ativos financeiros. Muito bem, Tiago. Obrigado pela tua análise nesta edição. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.